Hã? Cala a bosta doido! OC com todo o que é? AAAAAAHHHHHH! AAAAAAAAHHHHHH! Abreu! Abreu! O! Tem que ficaram? Tem que ficaram, pôs, e aí, puxom! Huh? Fica! Ah! Fica! eu mandei um eu mandei minha eu mandei eu mandei eu mandei eu mandei e aí e aí e aí e aí Não! O que você está fazendo? 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 Ei! Stop! Não se engança a prostata! Ah! Ai! COMO COMO Aí C roadmap COMO Ah, de repente! Oh, você está jogando super, hein? Não, não, não! Não, não, não! Não! Oh, não! Ah, não, não, não! Ah! Não! Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.